Beleza, beleza pessoal, vamos aqui em cara de experimentar, ainda só tá mais um pouco do grave na voz aí, ok? É isso aí pessoal, vamos aqui em cara de experimentar, fazendo os testes de drives, ok? Bom pessoal, é o seguinte, essa aqui é uma mesa de som ligada dentro do meu aparelho celular da Samsung. Já tô até fazendo comercial da Samsung. Na realidade, não a mesa não está de neto, ela está passando por um aparelho que está ligado nesse cabo rosa aqui, entendeu? Já fiz um cabo de cor diferente pra eu me auto identificar por aqui, ok? Depois eu vou estar fazendo um vídeo ensinando pra vocês como é que faz isso, ok? Agora eu vou ter que trocar de música aqui, porque senão os direitos autorais vão deixar aqui o som mudo, ok? O máximo pode ficar 10 segundos só. Olha só, presta atenção, veja só. Que que é isso aí pessoal? Olha só. Vamos me aproximar de novo, olha só. Olha só, tô falando o microfone, vou me afastar, vocês percebem que eu me afastei agora, vou me aproximar novamente. Olha só, coisa de louco, né? Entendeu? Eu não posso deixar a música tocar muito tempo não, porque senão os direitos autorais tiram o som. Vamos lá. Beleza, é isso aí, vamos aí dando continuidade aí, ok? Vamos lá. É isso aí. Olha só, vocês estão ouvindo bem aí, tá vendo? Olha só. Deixa eu zerar, que legal assim, né? Vou zerar a música, zerei. Vocês percebam que eu tô falando aqui no microfone. Se eu me afastar, cai um pouco o som, né? Eu tenho que me aproximar de novo, olha só. Mesa de som ligada no aparelho celular. Não é aqui no microfone aqui embaixo não, viu? Não, isso aqui é meu celular, não é uma câmera. Não é no microfone que tá captando não, tá captando aqui, ó. Ó, afastei, afastei, ó, tá vendo? Vou me aproximar, me aproximar de novo, olha só. Cuida só desse sistema, você pode fazer uma gravação de músicas ao vivo com o celular, que depois vai aparecer que foi feito na televisão, meu. Entendeu? Dá pra fazer até um clipe, né? Coisa de louco, né? Olha só, só batidão pesado, hein? Que, que, que é isso aí? De volta ao passado, somente músicas que marcaram a sua época, hein? É isso aí, pessoal, até a próxima, hein?